A humanidade acostumou-se a viver 24 horas por dia, mas com o decorrer do processo de ascensão, este tempo foi se afunilando em dissolução. Quanto mais rápido caminhamos para a ascensão, quanto mais rapidamente frequências elevadas chegam à Terra, mais rápido o tempo se desmancha, entrando em um agora eterno. Assim, já tem um vasto período que não temos mais 24 horas nos nossos dias. Ainda que nossos relógios mostrem isso, na realidade, a percepção do tempo está menor. Não é à toa que a maioria acha que parece que o tempo está voando, e não dá mais para fazer quase nada em um dia, pois logo o dia se acaba. Realmente, isso está acontecendo. O tempo está acabando. Neste caso, as pessoas precisam começar a entrar em estados mais harmônicos com elas mesmas, sem ansiedade e com mais leveza em seus corações, pois este é um chamado para o interior, para o agora. Estamos caminhando para uma ascensão e só teremos mais tempo, digo, teremos a percepção de que o dia está rendendo mais, quando nos alinharmos com essa nova frequência que chega. Caso contrário, se continuarmos com nossos pensamentos materiais e em desequilíbrio, seremos dissolvidos como o próprio tempo está sendo. As notas do P1 começaram a anunciar protocolo de estempo, 16 horas 14 e 12, iniciado. Harmonizações acontecem, significando simplesmente que não mais serão 16 horas, o que já era pouco para as mentes agitadas, agora teremos 14 e 12 minutos por dia. Obviamente, você vai continuar olhando no seu relógio e vendo 24 horas, mas a percepção não será a mesma, eu garanto. Assim, o P1, ao mesmo tempo em que anuncia isso, também anuncia que haverá um processo de energias chegando, que também estarão ajudando as pessoas a se harmonizarem mais rapidamente com tudo isso, para que possam entrar logo nas novas frequências e estarem completamente no agora, enquanto aceleradamente entramos na zona da ascensão. Por fim, recomendo muito a leitura dessas duas matérias que explicam também como a esse processo de dissolução do tempo ocorre. Poderão ver nas notas do P1 o status desse processo, que tanto estará indicando a aproximação e instauração das 14 e 12 minutos diários como, simultaneamente, o movimento de harmonização deste processo como um todo. Nas notas do P1, o protocolo de estempo representará isso. Pela verdade, nada mais que a verdade. Em amor e bênçãos. Neva, Gabriel A. R. L.